Direto do estande da MGM, aqui na Abave 2009, estamos ao lado do Roberto. Roberto, queria saber de vocês o que a MGM trouxe de novidade para a gente de viagem. A gente está trazendo muitos produtos novos, vários bloqueios que a gente tem aí para os Estados Unidos, no Réveillon, Paris, América do Sul. E no Nacional também a gente está com acordo com todas as companhias aéreas, com a Abjet, com a TAM, com a Gol, com a Azul, com a Trip. Então são muitos produtos. A MGM Surf a gente está incrementando também agora com a abertura da filial do Rio, que está trazendo muitos destinos no Caribe, Costa Rica, Salvador. Enfim, tem muita coisa, muita coisa nova que a gente está trazendo aí. Novos acordos com a TAP, com bons preços. Cada ano a gente está inovando mais e trazendo mais acordos. E por que o agente de viagem deve escolher a MGM e não outra operadora? Porque ele vai achar agilidade no atendimento, vai achar qualidade, comprometimento. A gente visa sempre a felicidade do cliente. Todo o tempo na venda a gente está buscando a felicidade do cliente dele. E a MGM é a operadora parceira do agente de viagem. Ela vende exclusivamente para o agente de viagem, não atende direto. Qual que é o objetivo da MGM para 2010? O objetivo da MGM para 2010 é consolidar nossas filiales de São Paulo e do Rio, assim como as que já estão consolidadas, Curitiba, Florianópolis, Jovem Vila e Maringá. E buscar um crescimento maior que a gente teve em 2009, continuar crescendo e trabalhando direitinho. Você tem o dado mais ou menos de quanto foi o acréscimo que vocês tiveram esse ano? Olha, juntando todas as filiais, algo em torno de 20% e 25%. Então está certo, Roberto. Muito obrigado. Agradeço a sua atenção. Essas são as novidades da MGM. E você continua com a gente aqui na cobertura especial do Panrotas da BAV 2009.